Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contrato Escrito num guardanapo Fiquei feliz Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Me desesperei, fui atrás, não encontrei Sair sem pagar a conta Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contrato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim O único contato Seu nome e um recado Me desesperei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino nos aprontar O destino nos aprontar Que seja um breve vendaval Que o amor vence no final O destino nos aprontar O destino nos aprontar O destino nos aprontar E mais uma vez Lembranças Seu nome e um recado Me desesperei Mas eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos aprontar 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 Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Você pensei Eu vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre Alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Duvido que ele faça Desde o que já fiz por você Caio Atualizações Eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça O que você me fez Também já cansei Chega a tua vida Me deixa em paz Não me procuro mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou fazer nada Só espero que você encontre alguém melhor que ele Melhor que ele Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Solta a voz Já que você escreve o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis E ele nunca faz o que você me fez Segue a tua vida, mas me deixe mais Toma Toma E ele nunca faz o que você me fez Também já cansei Chegue a tua vida, vai me deixe mais Não me procure mais Vem na hora cá Diante do altar Ela me veio e diz a ele não O padre insiste em perguntar E fale antes dessa união Tentei me segurar Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Sou eu quem deveria estar Sou eu quem deveria estar E eu Eu quem deveria estar Como rádio Sem sinal Debruçado na janela Aí tá lendo 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 Ele roubou a minha vida E acenda E acenda meu final Como rádio Sem sinal Debruçado na janela Confessada a madrugada Que a minha vida é Tentei me segurar Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Eu fiquei sem saber dela Como rádio Sem sinal Debruçado na janela A madrugada Que a minha vida é Ela Ele roubou a minha vida Minha cena Minha cena Meu final Eu fiquei sem saber dela Como rádio Sem sinal Debruçado na janela Confessada a madrugada Que a minha vida é Ela Debruçado na janela Confessada a madrugada Confessada a madrugada Que a minha vida é Ela Não pergunte como estou Foi você que provocou Essa dor maior que eu Sem desculpa Sem perdão Sem culpado Sem razão Que você que escolheu Meu sorriso era meu Eu te amo Foi a frase Não pensei pra te dizer E as perguntas Sem respostas Que ficaram pelo ar Tá na cara Que eram minhas Meu amor Perdi a conta Que parei Para te ouvir De palhaço Fui criança Brinquei pra te ver Sorrir Essa lágrima é minha Não me peça a metade O que não vou dividir Deu direita Pra esquerda A chave entrega Quando gira Tô deixando a verdade Tô levando a mentira Mas o dia que foi nosso Me desculpe Mas não posso Deixa aquele passo branco Eu não quero nada Em troca O que eu faço Com o que fez Minha saudade De nome Telefone E endereço Não me peça explicação Não segura uma paixão Com o coração Da beijo Não pergunte como estou Foi você que provocou Essa dor maior que eu Sem desculpa Sem perdão Sem culpado Sem razão Foi você que escolheu Teu sorrido era meu Eu era de você Que ficaram pelo ar Tá na cara Quero minhas Pelo amor Perdi a conta Fui palhaça Fui criança Brinquei pra te ver Sorrir Essa lágrima é minha Não me peça a metade Porque não vou dividir Da direita Da esquerda A chave tranca Quando gira Tô deixando a verdade Tô levando a mentira Mas o dia que foi nosso Me desculpe Mas não posso Deixa que ele faça o pranto Eu não quero nada Em troca O que eu faço Não tem preço Minha saudade Tem nome Telefone E endereço Não me peça explicação Não segura uma paixão Com o coração Da vez Da direita Pra esquerda A chave tranca Quando gira Tô deixando a verdade Tô levando a mentira Mas o dia que foi nosso Me desculpe Mas não posso Deixa que ele faça o branco Eu não quero nada Em troca O que eu faço Não tem preço Minha saudade Tem nome Telefone Não tem preço Não me peça explicação Não segura uma paixão Com o coração Não tem preço Não tem preço Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar E enche-te na vida o que é lá do fundo do mar E enche-te na vida a boca o gosto de amar Se não fôssemos tão cabeça Não tem preço Não tem preço Não tem preço Não tem preço Caio Atualizações Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar O meu coração 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 Se não fosse tão doce, se os mares não tivessem sãs Se não fôssemos tão cabeçadores, seríamos o pão E aí? Não cobre a sua dor da solidão, nem vem culpar meu coração Amor vazia Não posso te obrigar, nem te prender Vou me esperar, vou te conhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão, nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que seu amor fazia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Bora mais, né? Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança em seus braços Caio Atualizações Gosto quando encosta em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Do minha cor do rei de sangue azul Colo e agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me der mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenda A nossa separação, amor É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como uma criança em seus braços Gosto quando encosta em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Do minha cor do rei de sangue azul Colhe agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu E se você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me der mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo ao céu azul Deu bilu, 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 bilu Yeah, yeah Deu bilu, bilu, bilu Bilu Sozinho Minha alma magoada Lida triste Lida triste Abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Isso faz pra você Você Todas as canções São de amor e de prazer Sonhos e paixões Só que teve amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir E não quero pensar 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 Quantas canções Tá faltando tudo Faltando tudo Viva aquele amor que diz A de tanta ação Flazimar a dor de machucar meu coração O coração Acho que eu preciso Quero novamente te encontrar Como diz a música E o rádio vai tocar E você se me também Está na solidão Acho que é melhor te procurar E você se me também A cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus defeitos você finge que não Vou me ver chorar Vou me ver se estou Pode ir E vá com a certeza de que me perdeu Eu não fui você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te vejo na hora apagar Do mesmo engano Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer de tudo Caio, atualizações Eu vou deixar pra lá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim 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 Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Sonhou E nem contou de falas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Amor Deixa Choro porque Sei que é Alguém que eu sempre O infiel Não fui capaz Volte e devolva Minha paz Caí no jogo Sedução Fiquei te devendo Explicação Tive tudo em minhas mãos Vim pedir o teu perdão Arrependido agora eu choro Caio, atualizações Tive tudo em minhas mãos Mas só de ele Vim pedir o teu perdão Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Eu Sinto a sua falta Com certeza Vou ter cartaz na mesa É o puro sentimento Amor Vivo como sonhador Tive tudo em minhas mãos Tive tudo em minhas mãos Arrependido agora eu choro Tive tudo em minhas mãos Tive tudo em minhas mãos Mas falei Sei que errei Agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Bebem, 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 bebem Perdi perdão Quando erra não é feio pra ninguém Perdi o medo de declarar As lembranças não me deixam em paz Por isso hoje resolvi ligar Pra dizer que sem você não dá mais Eu não me convenci que você não me quer mais Olhando em meus olhos e não volta atrás E eu me desculpe, só vai se arrepender depois Que eu deixar você não me quer mais Olhando em meus olhos e não volta atrás E eu me desculpe, só vai se arrepender depois Que eu deixar você Pedir perdão Quando erra não é feio pra ninguém Perdi o medo de declarar As lembranças não me deixam em paz Por isso hoje resolvi ligar Pra dizer que sem você não dá mais Eu não me convenci que você não me quer mais Olhando em meus olhos e não volta atrás E eu me desculpe, só vai se arrepender depois Se não me desculpe, só vai se arrepender depois Que eu deixar você Que eu deixar você Que eu deixar você Pra trás Diz que não me quer mais Olhando em meus olhos e não volta atrás E eu me desculpe, só vai se arrepender depois E eu me desculpe, só vai se arrepender depois Que eu deixar você Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Pra deitar com outro homem Depois que ela for embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas No prazer dos animais Foi você que errou, rapaz Peguei o telefone e liga Que ela te ama demais Caio atualizações Caio atualizações Que o clome está no abandono E te estranhar no portão Que a sua vida se resume Em sentir seu perfume Entranhado nos lençóis e no bochão Vai amigo ou fora, com certeza A ver a delicadeza Se você pede perdão Amigo Eu já troquei As chaves no apartamento Eu até sonhei com o nosso casamento Não foi assim Você matou o amor que existiu em mim Eu não percebi que você ia embora Eu não te queria como eu quero agora Não entenda amor Eu sei que eu errei Mas alguém me mudou Você não vai mudar Eu sei que vou Não tente me enganar Por favor Eu não vou pagar pra ver Quero uma chance Deixe nosso amor morrer Eu já te quis Eu também já te quis Agora não quero mais Quero mais Vou ser feliz Vê se me deixe em paz Eu não te quis Se não me quis Hoje eu não fui papar Ah, não fui não Fazer feliz Que hoje eu não quero demais Quero alguém que não critique As minhas células Que aceite as minhas crises Pois isso é normal Eu não vou te condenar Te juro, não acredite Tô morrendo de saudade Sigo cedo ou mal Caio, atualizações Eu não percebi que você ia embora Eu não te queria como eu quero agora Não entenda amor Eu sei que eu errei Mas alguém me mudou Você não vai mudar Não tente me enganar Por favor Eu não vou pagar pra ver Quero uma chance Deixe nosso amor morrer Eu já te quis Eu já te fiz Agora não quero mais Vou ser feliz Vê se me deixe em paz Eu não te quis Você não me quis Pois eu não fui capaz Ah, não foi não Fazer feliz Hoje eu quero demais Quero alguém que não critique Que aceite as minhas células Que aceite as minhas crises Pois isso é normal Caio, atualizações Tô morrendo de saudade Se você for mal Eu já te quis Eu já te fiz Agora não quero mais Agora não quero mais Não quero mais Vou ser feliz Vê se me deixe em paz Eu não te quis Eu não te quis Você não me quis Se você tô mal Tô morrendo de saudade Se você tô mal Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Vou indo Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver Me dei de mão Corre lá e Não esperei Caio, atualizações E eu aqui Paguei pra ver Me arrependi Me arrependi E vocês dois Tentei fingir Mas não deu Assumo que o culpado fui eu Paguei pra ver Me dei de mão Olha ela aí No carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Me arrependi Paguei pra ver Me arrependi E vocês dois Tentei fingir Mas não deu Assumo que o culpado O culpado fui eu O culpado O culpado O culpado fui eu Minha namorada já está sabendo Disse que vai dar confusão Disse que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Pode ser mais forte Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você E aí? Mas nada de romance É proibido Pra que esse cara agora Eu deixo ela pra viver Junto contigo Mas pra dividir O grande amor Da minha vida Caio Atualizações Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando De uma vez Essa paixão Pra ser feliz Meu bem Não tenho a saída Minha namorada Está sabendo Se o namorado Disse que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Não quero saber de nada Eu quero ficar com você Diz Mas nada de romance Proibido Não quer ficar agora Pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo Não dá mais pra dividir O grande amor Da minha vida Se entregando De uma vez Dessa paixão Pra ser feliz Meu bem Não tenho a saída Minha namorada Não dá mais pra dividir O grande amor Da minha vida Minha namorada Minha namorada Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando De uma vez Dessa paixão Pra ser feliz Meu bem Não tenho Uma saída Minha namorada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto